Tá certo, né? Turma, um dos emparedados dessa semana no Big Brother Brasil 2023, o Fred, tá recebendo, inclusive... Tá recebendo algumas coisas importantes, certo? É, ele tá... Pois é, ele... Ele tá se mobilizando pra votar contra ele. Exatamente, exatamente. Ele tá recebendo, meu, uma pressão fortíssima, um esforço, um reforço, inclusive, a favor da sua saída da casa, vinda de muito longe. Só pra vocês terem uma ideia, após mexer junto da Sister Marvilla na mala de Daniela Márvilla, de Dania Mendes, o influencer passou a ser o alvo dos votos de mexicanos que também criticaram duramente a atitude de alguns brothers. O caso ocorreu na última quinta-feira, quando curiosos sobre a identidade da Sister, que acabava de chegar à casa, Marvilla e Fred resolveram revirar a bagagem dela. Ou, nas palavras de Marvilla, escorregar e abrir sem querer, Felipe. E ela até reparou que a mala tava um pouco pesada. O Fred chegou a abrir um bolso lateral da mala, mas fechou rapidamente ao ver que estava cheio de peças íntimas. Pois é, foi muito feio isso, né? A Marvilla não apareceu no jogo em nenhum momento. Tanto que tem a hashtag Marvilla está no jogo, né? Porque ela não apareceu, ela não faz nada. Ela é uma planta, tá cheio de planta nessa edição. Mas acontece o seguinte, bastou a Dania Mendes entrar na casa, pra que a Marvilla e o Fred, que foi aí que ele se prejudicou profundamente o nosso Bocurroso, que ele era casado com a Boca Rosa. E aí o que aconteceu? Eles começaram a mexer na bolsa da moça, ou seja, você chega no país e aí... Descorregou a mão. É, e aí o ministro da... Não tem nada a ver isso. O André Sanches defende, tem que passar porque é direito. Não tem nada a ver isso. O que é isso? Da Finlândia isso não acontece. É isso. Felipe, você já ouviu falar de escorregada de mão? Sim. Acontece. Acontece. Eu vou discordar parcialmente aqui, que eu vou dizer o seguinte, eles estão num jogo na casa. Aparece uma coisa nova ali na cama, como outro dia aparece um botão, alguém vai lá e aperta. É um jogo, eu não sei o quanto também eles eram inconscientes que estavam invadindo algo pessoal. Mas escorregou, escorregou, não? Ah, que legal, nunca vai ser visita na casa dele. É, não sei se você chegar com as suas bolsas lá e vai fugir. Felipe, é muito diferente eu saber de quem é o que você está. Alguma coisa é você estar num jogo e ter uma mochila nova. Eu não sei se aquilo faz parte do jogo. Ué, mas tem uma integrante nova, ué. Não tem uma bala, não tem uma bala. É uma coisa nova. Ah, claro. Mas não é, não. Mas já sabia que era dela ou não? Não, não. Tem direito de buscar. Eles queriam saber quem seria a nova integrante, porque chegou uma pisa. Maris, esconde minha bolsa. Eu preciso entrar.